Música Quantas ondas no meio deste grande mar Feito forte, querendo teu barco humilhar Aflição e choro vieram te desanimar Incerteza, querendo tua fé tirar Mas eu vi um homem que veio para apazenar E o mar revolto já deu ordens para se calar Cala, temar, está mal, tem O vento para de soprar Calma e paz já podem voltar Pois já chegou aqui o tempo de cantar Quantas ondas no meio deste grande mar Feito forte, querendo teu barco humilhar Aflição e choro vieram te desanimar Incertezas, querendo tua fé tirar Mas eu vi um homem que veio para apazenar E o mar revolto já deu ordens para se calar Cala, temar, está mal, tem E o vento para de soprar Cala, temar, 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 temarela Cala, temar, 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 temar o tempo de cantar Cala, temor, está na ordem O vento para de soprar Calma e paz já podem voltar Pois já chegou aqui, eu tenho de cantar Pois já chegou aqui, eu tenho de cantar